Nesse ambiente de criar de uma cidade altamente, de um emprego altamente qualificado, de uma cidade voltada ao turismo, é de se transformar efetivamente em um grande poro irradiador de cultura. E de cultura descentralizada, em que nós tenhamos as oportunidades de descentralização dos equipamentos culturais para todo o Distrito Federal. Hoje essa é uma realidade cruel, que acaba tornando ainda mais cruel a segregação, que você tem uma grande concentração de espaços no plano piloto e quase nenhum espaço culturais nas cidades. Os circuitos de cultura também sempre prestigiam o plano piloto e nós não temos as mesmas alternativas nas outras cidades. E os diversos grupos locais, existem muito, há uma efervescência que acontece nas cidades do Distrito Federal, que não encontram apoio do governo. São centenas de grupos de quadrilhas juninas, são centenas de grupos de rap, de break, são centenas de grupos de samba, de reggae que tem na cidade, que não encontram apoio do governo. Rodrigo Hollenberg desde sempre se comprometeu com a cultura, com a educação, sempre promoveu de forma muito positiva a dança, a arte, a educação. E Brasília precisa de um político comprometido e verdadeiramente honesto com a cidade. Eu apoio o Rodrigo Hollenberg porque eu acredito que a candidatura dele é uma candidatura de amor à Brasília. A Brasília precisa de ser resgatada, a cultura de Brasília precisa ser resgatada e ninguém melhor do que ele vai fazer isso. Votar em Rodrigo Hollenberg é votar por uma Brasília melhor, em arte, cultura, educação. Ele vai fazer de Brasília um centro cultural maravilhoso. Estou com o Rodrigo Hollenberg porque ele tem um programa para a arte e para a cultura que visa levar a arte para fora do plano piloto, que visa proporcionar serviços culturais a todos e que o programa vai muito além de simplesmente fazer reformas de prédios. Olha, eu acho que o Rodrigo Hollenberg representa um apoio grande ao movimento jovem, porque ele é também um candidato jovem. Eu acho que ele está com uma visão bem interessante do processo cultural, de uma construção bonita nesse movimento do Distrito Federal. Ele é um dos únicos candidatos que está se voltando para o aspecto da cultura, que é um elemento muito importante na construção de uma cidade. O Rodrigo Hollenberg é uma pessoa que participa dos movimentos culturais de Brasília. Ele está sempre presente, ele conhece as pessoas, conhece as demandas. O projeto de governo dele foi feito por várias pessoas de vários segmentos, ouvindo a população, ouvindo os artistas, ouvindo os criadores. Tem uma interação, há um diálogo, há uma participação. Por isso, eu digo que o Rodrigo Hollenberg é a melhor opção para o governo do Distrito Federal. Pela cultura de Brasília e do Distrito Federal, eu voto no Hollenberg. E você? E você? E você? Obrigado.